Vale, vale. Primeiro vou nas linhas verdes e vermelhas, né? PVPC. Eu tinha desenhado uma linha horizontal em relação desse fundo anterior, né? Aí chegou lá, testou o fundo anterior. Tem três linhas verdes alinhadas para cima e três linhas vermelhas alinhadas para cima. Isso é uma condição técnica bastante favorável, né? Para a subida. E a queda foi muito forte. Bem forte mesmo. Colocar simples. A gente está provavelmente beijando o mínimo 305 por aqui. Ok. Como essa linha azul cruzou essa linha dourada, o nosso alvo agora está aqui, 70. Tecnicamente falando, você consegue ver isso aqui no simples. Então, por essa abaixo do dourado, o alvo é esse aqui, prateado. E como ele chegou no fundo anterior aqui, eu acho que a gente vai ter uma lateralização. Porém, para tentar subir, a gente ainda tem uma pressão bastante forte no curto prazo. Então, eu estou imaginando algo parecido com isso, Marco. E depois, como a gente tem simetria aqui, será que a gente volta aqui para 70? E a simetria seria aqui. Entrei aqui e dá para desenhar. Subir. Ele fez um joguinho aí, mais ou menos algo parecido com isso. Então, ele não está, Marco, no ponto que eu gosto. Dá para ver aqui que a gente está um pouco abaixo do primeiro alvo. E eu não tenho a estatística ainda para te citar, a gente está testando isso. Mas quando cai abaixo dessa primeira linha laranja, o alvo vai ser a segunda linha laranja. Quando cai abaixo dessa linha vermelha aqui, com linhas laranjas, o alvo também. E essa linha vermelha aqui embaixo, 64. Então, sou obrigado, Marco, de desenhar algo parecido com isso. Subir aqui, bater a cabeça e tenta voltar. Está vendo que os alvos estão subindo vagarosamente aqui, 70 reais. 70 reais, aí começa a ganhar, supor, no curto prazo. E no curto prazo aqui, ele vai tentar mandar lá em cima de novo, para essas linhas rochas aqui em cima, 96. Então, quando eu vejo, quando o desenho vale, eu vejo ainda a chance de voltar para 70. Mas chegando 70, muito difícil passar. E aí, supor, no curto prazo, eu mandaria de novo para 90. De 70 para 90, daria já um ganho de 28%. Uma excelente operação, né? E nós vamos ter que... Aliás, eu esqueci de colocar minério de ferro aqui. Deixa eu colocar de novo aqui, rapidinho. Legal. Entra no TradingView e colocar minério de ferro. Aqui no gráfico diário. Bacana. Nós podemos ver que ele tem um nível de suporte muito importante em 90 dólares. E aí, a configuração aqui, baseada nos fractais Ficube, é que esse aqui não é para passar. Então, está no 112. Se chegar em 90, eu acho que não passa. Isso pode refletir depois no... No preço mesmo da... Da Vale tentando repicar. Então, eu estou imaginando algo parecido com isso, no mineiro de ferro. Está travado ali. E aí, isso poderia coincidir realmente com o Vale chegando nos 70, para depois voltar a subir. Então, estou achando que a gente não vai conseguir falar mais da queda da Vale baseada na queda de mineiro de ferro, porque já está chegando no ponto fortíssimo, fortíssimo suporte em 90 dólares. O que, Cadio, quem sabe? A gente faz de novo, Marco. Quem sabe a gente faz outras indicações de Vale nesse 70, para ele voltar lá para 90 e 100 mais uma vez. Daqui a pouco estão novas entradas aí, acelerando. E aí, o que é 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 o que Obrigado.